E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos à Noite dos Mortos. E ontem a gente matou o terceiro boss, e só após você matar o terceiro boss, é que libera essa bancada aqui. Que é a bancada de equipamentos eletrônicos. Vamos botar ela aqui. E nela pode ser feita a furadeira elétrica. Que vai servir para nós dar up. Nos nossos equipamentos aqui em cima. Se eu quiser dar mais um upgrade aqui. Aprimorar. Pede a furadeira elétrica. Os painéis solar, tudo. Mas vocês viram ali que pediu um livro para nós poder fazer. Então, nós não temos isso aqui. Fazer espada de plasma e outras coisas. E também construir a munição do canhão. Um canhão gigante que tem. Mas principalmente por causa da furadeira elétrica. Então, está pedindo pesquisa necessária. Doutor em engenharia. Vamos dar uma olhada aqui para ver qual é o livro que está pedindo. Olha aqui. Está pedindo o livro. Projeto de componentes de máquinas. Nós não temos esse livro. Mas, como sempre, a gente vai comprar. Pode ser que seja. Deixa eu ver. A gente não mostrou nenhum livro nesses lugares que nós passamos. Porque a gente não andou muito. Então, a gente não sabe onde é que está o livro. Aqui diz mais ou menos onde é que pode ter o livro. Mas é que é meio chato de ficar achando. Aqui diz que é o quê? Piscar onde é achar. No hotel. Área de pretenção. Planície. Ocidental. Então, está dentro do hotel. Ok? Mas nós vamos pegar a nossa grana. E simplesmente a gente vai ali e vai comprar. Vamos ali. Vamos comprar o livro. E vamos solucionar esse problema. Fazendo tudo na mão aqui. Porque eu quero botar logo isso aqui. Eu quero dar upgrade nas minhas... Nas minhas armadilhas e no pincel ao sonar. Tudo sabe? Então, eu quero ali. Não vou... Não vou esperar... Achar esse livro em algum lugar. Aparecer daqui a uma semana, duas. Meus livros. Eu compro e faço dinheiro. Compro e vendo ouro. Eu acho que é mais fácil dessa maneira, né? E a gente tem ali perto sempre, né? A igreja. Onde a gente pode fazer essa mão aí, né? De comprar... Essas cocitas, né? Vamos ver se a gente acha aqui, então. Ó, ele tá bem na parte de baixo do lado esquerdo aqui, ó. E custa quanto? 125. Vamos michar pra 125. Mas nem a pau, né, Tchê? Então, vamos comprar. E já vamos estudar. E já vamos fazer. Então, tudo uma vez só, né? Se você achar o livro, melhor. Não precisa gastar, né? Mas se não, você simplesmente pega e faz isso aqui, vem aqui e compra e já era. Deixa eu comprar umas balinhas também pro meu rifle, que a gente gastou bala pra caramba lá, né? É melhor comprar do que fazer. E é melhor deixar o dinheiro. Bala de escopeta. Bala de submetreladora. Bala de rifle de assalto, né? Não tem problema aí só. Ele não precisa de muito. Quando for matar outro boss, eu compro mais. E deixar a pólvora e outras coisas em casa pra fazer as balas do canhão, né? Porque vai vir em tempos, vai vir em seis gigantes, sabe? Seis ou mais. Então, você tem que estar bem preparado ali com a sua estratégia, né? Nas suas armadilhas, né? E vamos ver se nós temos o material pra fazer isso. Ou se vai pedir, de repente, um outro livro, alguma coisa assim, né? Qualquer forma, nós estamos fazendo tudo junto, né? Ok? Já estamos em casa. Então, vamos estudar agora, né? Doutor em engenharia, né? Então, é dessa maneira aí que se faz a furadeira, tá, gente? Agora, eu vim aqui, ela vai estar liberada. Eu simplesmente vou construí-la, certo? Já está na mão, né? E agora, a furadeira vai ficar no local da nossa chave inglesa, que a gente não utiliza mais, né? Muito bem. Agora, vamos dar uma olhada no que pode ser feito nesse painel aqui. Por exemplo, eu nem sei quanto que é de energia esse aqui. Vamos ver esse aqui, aprimorar. Ele vai produzir energia gerada 50, né? Agora, ele gera 25, tá? Que dá pra gente ver aqui, vamos ver as quantidades de energia, né? Eletricidade, né? O painel solar, aqui diz que é 25. Então, ele deve dobrar a quantidade de energia. Por exemplo, esses painel solar aqui, a gente nunca deu UPSA. Mas aqui ele diz, ó, com o painel solar, energia gerada 100. Vamos aprimorar e ele vai ir pra quanto? Pra 200. Então, ele dobra toda a capacidade de energia, né? O que nós fizemos? Claro, tem que ter lingotes e ligas de titânio. Nós temos 89, que a gente comprou aquele desespero aquela vez lá muito, né? Então, eu vou fazer prego, transformador de impulso e transistor. Deixa eu pegar lá embaixo. Claro, esse equipamento você faz aqui, né? O varistor, não é transistor. Vamos fazer logo 10, né? Agora que eu fiz isso aqui, que eu já tinha feito, né? Pra mim, fazer o painel solar, sabe? Vai completando as quests e você vai ganhando pontos, né? Era transistor que era pra mim fazer, né? Vamos fazer 4. E o transformador de pulso, né? Ah, vai faltar... Vou botar umas barrinhas de cobra aqui pra mim. Vamos ver se eu tenho pra fazer, né? Opa! Eu preciso fazer baterias, hein? Eu preciso pegar mais coisa lá pra fazer. Mas sempre falta, né? Eu vou ter que comprar bateria, comprar umas 100, 200 baterias lá. E daí eu tiro da bateria os metal, né? Ó, eu tinha comprado esse tempo bateria, né, gente? Ainda tem 9 aqui, tá? Né? Então, você vem aqui, né? Vai desmontar. Desmonta a bateria. Desmontar 5 e a gente fica com o material necessário, né? Por isso que é bom ter, né? O material pra você poder desmontar, né? Nossa, vai 5 cada transformador desse. Vou ter que ir lá comprar mais bateria, cara. Indo lá, pega... Faz parte do trabalho, né, gente? Pegar... Pegar umas pedrinhas pelo caminho, né? Vou pegar uns cobre, né? E vamos comprar também umas 40, 50 baterias, né, cara? Porque o que dá mais trabalho é pegar esses cobre, cara, tá? Pego, já tô cheio lá e sempre foco a cobre, tá? É a parte mais difícil que tem é pegar esses cobre, tá? E um menino falou pra mim... Ah, compra a bateria. No começo, eu ia assim... Pô, vou comprar a bateria. Ele tinha razão. É melhor tu comprar a bateria do que fazer isso. Porque o dinheiro você acaba fazendo, tá? Né? Então, aqui, tu vem aqui e compra, né? Ah, eu não trouxe dinheiro. Aí sim, hein, cara. Poxa, eu botei meu dinheiro em casa, né? Aí como é que vai comprar, né? Deixa eu ir lá pegar meu dinheiro. Gostar esse aqui, né, cara? Tá, vamos ver aqui. Bom, a capacidade dele... Ele vai carregar muito mais rápido aqui, daí também... As baterias também, né? Vamos ver aqui. Aprimorar. Ok. Aprimorar. Deixa eu pegar um vergalhão. Pronto, aí. Beleza, né? Isso aqui precisa do que pra aprimorar? Pra que eu aprimora... Ah, não vou gastar disso aqui. Ah, isso aqui vai salvar, estoura, né? Ok. Circuito elétrico eu vou pegar ali. Seis. Ah, pra dizer que eu não upei isso aqui também, né? E acabou de novo o CROB, ó. E acabou de novo o CROB, ó. Um problema maior vai surgir. As botações conectadas com a eletricidade podem explode por causa da overload. Para prevencer dessas situações, é crucial de distribuir as linhas elétricas. Nós temos uma estrutura que se chama distribuidor de energia, para abordar esse problema. Pense-os como um estripe de energia. Quatro. 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 Aqui, ó. Tá pedindo pra mim fazer um gerador elétrico. Então nós já vamos aproveitar, né? E vamos fazer já... Porque completar essas quests, cada questzinha dessa aqui que você completar, gente, ela vai te dar um de resistência. Cada missão desse aqui te dá um ponto. São centenas de missões. É um de que você fica forte, de verdade. Por isso que a gente... Ela matou o terceiro boss fácil por causa disso. A gente vai lá... E a gente tem bastante resistência. A gente tem, né? Força tudo e mata facilmente, tá? Só por isso, cara. Porque vai... E assim eu não... Eu não fui a fundo ainda completando esses quests, essas coisas, tá? Né? Vamos demolir, né? Então um. E agora vamos colocar outro, né? Que tá pedindo pra construir um. Então a gente demole um e coloca outro, né? Ó. E aqui ela vai abrir outra daí, né? E agora pulou pra essa aqui, ó, né? Interação com a bancada eletrônica. Criar. Duas baterias. E um plug, né? Então vamos fazer pra ganhar o ponto. Opa. Criar duas baterias, né? E um plug, né? Olha aí. Eita. Ué, não ouvi a voz. O que é que eu fiz? Ah, deu. Ó. Mais um de resistência. Então é importante... E tem muita coisa aqui que eu não fiz. Que eu tenho que parar e olhar. Agora pede pra quê? Vai entrar em outra. Pede pra construir uma bateria, ó. Eu vou fazer uma bateria. Eu só posso fazer uma bateria. E desmonto ela, né? Ó. Que era essa aqui, né? Agora pede pra fazer a ligação, né? Conexão. E aí a gente vai lá em cima já, né? E vamos ligar... Aquele catavento... O nosso plug. Só que agora tem que ver um D que ele vai ter ligado aqui. Pra não dar rolo, né? Qual é o ponto que não tá ligado aqui? Ali, ó. Dá pra ver um que tá escurinho. Ah, ah. Bom. Ó, se botar aquilo ali, tá 18, esse aqui tá zero. Ó. Ó, já fizemos também, ó. Agora pedi outro, ó. Tá pedindo pra fazer um cortador de ferro, ó. Vamos fazer. Pra ganhar o ponto. Estamos fazendo as coisinhas e ficamos juntos ganhando os pontos. Isso aqui é coisa antiga, já que eu devia ter feito, né? E agora também liberou, né? O jet ski, né? O barco, o veículo, tudo, né? A gente pode fazer tudo isso aqui. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo fazendo isso aqui, porque eu só gosto só de usar a moto, né? Tá, vamos botar o cortador aqui. Né? E aprimorar o cortador, né? Ah, era pra equipar a chave inglesa. Ui. Tem problema, eu faço tudo de novo, né? Ainda bem que eu não botei a chave inglesa, que é da época da chave inglesa isso aqui. Ó. Tem que fazer direitinho aqui, pede. Agora pede o quê, ó? Aproveitar pra completar isso aqui que a gente tá mexendo agora, né? Automatiza armadilhas usando eletricidade. Equipar conector de fios, né? Tá. Vamos ver se deu, né? Conexão de fio, bateria, ferrocortador. Vamos levar essa energia aqui pra botar lá em cima que tá pedindo pra ligar aqui, né? Tem que ser no azul, né? A gente liga em qualquer lugar lá, depois a gente desliga. Eu não quero... Eu não quero... Ó. Completou aqui? Não. Conexão, fio, bateria, ferrocortador. Ah, pediu pra botar direto na bateria, né? Tá. Vou botar direto numa bateria qualquer aqui. Deu certo. Senão eu faço outro. Peraí, vamos tirar um daqui, né? Apesar que a bateria só sai no verde, isso aqui só vai me incomodar fazer isso aqui da bateria. Deixa eu botar a bateria aqui embaixo. Se a bateria botar aqui, de mentirinha, a gente acaba ganhando dinheiro com isso aqui, sabe? Se eu tirar aquele fio lá de cima, vou ficar duas horas pra arrumar aqui. Tirar daqui, ó. Ó. Já atualizamos, era só isso que era pra fazer, né? Ganhamos mais um ponto de juízo. E tem todos os outros que você vai ganhando ponto pra tu fazer o caminhão, fazer o jet ski, né? Ó. Construir gerador de combustível, o negócio do lança-foguete. Tudo isso aqui não tá feito. As que estão escuras, eu já fiz. Por exemplo, aqui tem uma onze que eu não fiz, ó. Esse aqui, ó. Ok. Construir luminária. A gente já fez as luminárias, mas eu não sei. Não me passou pro próximo. Porque na época que eu fiz isso aqui, eu perdi. E às vezes tu não sabe qual é o próximo e não diz, entendeu? Por isso que é sempre bom seguindo os quests bem direitinho. Desde quando eles aparecem no começo. Pra você sempre ganhar esses pontinhos aqui, tá? Agora vamos aprimorar esses aqui também, então. Só pra... Já que tá aí, vamos deixar, né? Tá tudo ligado, né? E aí fica bem assim, ó. Olha aqui as baterias como estão carregando rápido agora. Me sigam mais bonitinho também, né? E dá pra aprimorar? Vamos reparar, né? Levou algum dano. E agora eles já não estragam, mas estão fáceis também, assim, exato. Opa, faltou o quê? Faltou lingotes de titânio. Vamos ver se nós temos. Porque a gente não tá lidando direito com o titânio ainda, né? Vamos ver se é possível fazer aqui um lingote de titânio. Mas eu não sei se vai ser possível fazer, tá? Não. Eu não consigo fazer igual a de titânio, né? Porque nós não temos titânio. Ok. Nós vamos ter que ir atrás desse titânio aí, tá? É uma coisa agora que vai usar bastante. Muito bem. Gastei todas as minhas trecadas lá pra cima. Vamos ver se isso aqui dá pra dar alguma melhoria nisso aqui. Ó. F. Reparar. Vamos lá, então. Pronto. F modificar só, né? Dentro aqui eu não botei nada no meu plasma. Eu vou botar agora uma armadilha, né? Esse aqui. Vamos reparar. E vamos aprimorar. Ah. Mas ele vai... Precisa lingotes de titânio. E transformador de pulso. Eu vou ter que ir atrás desse titânio agora aqui. Com força. Pra poder upar essas coisas aqui. Pra mais uma melhoria aqui, né? Precisa cinco lingotes de titânio. E esse negócio de ferro aqui dá pra aprimorar também, ó. Com lingote de alumínio, ó. Olha que bonito que ficou, gente. Só essa área aqui de mais impacto, né? Que é onde eles estão explodindo. Olha que... Olha só como que ficou esse chão aqui, cara. É sério, bichinho? Eu vou lá vender meus ouro antes da noite. Que tá por 30. E de repente eu já compro uns titânio lá. Nossa, mas ficou chique demais, né? Olha isso. Gostei. Ficou bonitão pra caramba, hein? Bom, gente. Esse videozinho aqui foi só assim. Como fazer a furadeira. Para dar o aprimoramento em todos os equipamentos. Pode ser dado, né? Só que vocês viram que vai esse transformador de impulso. E vai também lingotes de titânio. A gente não tinha tanto assim. A gente deu principalmente o up lá em cima. Na nossa... Parte elétrica. Que ficou dobrada de energia. Tanto é que a recém, quando a gente subiu lá em cima. Ela tinha três baterias carregadas só, né? Olha aí agora, ó. Ó. Já tá com cinco e já tá caminhando aí. Então, duas, três horinhas. Aí ele carrega todas as baterias aí com facilidade. Isso aqui também dá pra aprimorar? Deixa eu ver. Não. Não existe aprimoramento pra canhão. Esse aqui tá com quanto? Trinta e seis bala. Eu vou ter que fazer outro canhão desse de noite. Fazer dois daquilo ali, tá? Esse aqui não gastou nem a munição que eu botei nele de antes, né, cara? Hum. Muito bem, gente. Esse aqui foi mais um videozinho de a noite dos mortos aí. Como fazer a furadeira. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficando por aqui, gente. Até mais. Valeu. Tchau.